Não dorme, bebe! Stress. Tch-tch-tch, tch-tch-tchhh! Daqui ao Fosso Boy de interconeco na explicação E eu tô aqui com o mundo 선생o E a mo' signo ainda tô aqui com o mo' n overtro ! Bwede Bamba! E Adds diese dragging, TED N yeni Mario! Jay Disho knee Kim. Aktua�ila, dime, journal whistle Let's get it poppin 3, 2, 1, let's go, babasta! Vou falar que, 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 se assim vou fazer que, 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 xiapeu! Eu quando saio das entrevistas tenho sempre uma vaca que me olha de lado, tudo isso porque eu deixo tudo mais claro do que um albino baculado. O meu problema é só uma escolher a pa certa pra cavar os vossos buracos, eu não tenho culpa se o vosso papel na sociedade roeram no errado. Se explicar nas quadras que não queremos, se te batem na culpa é tu acendo um custe. A honreira fazer jejum de propósito só pra ver se é de me corta a luz. Tipo ajudaste a justiça e levaste a cruz, outros deram com a catana de uma angústia. Também não te gosto, tô coberto de razão e o cobertor é da guz. Na napa sem branco, não sou pintor, só falo de mim, sou meu bajulador, peso pesado, martelo do dor, tô no Manchester, Cristian Dio. Fazer singa pura, fazer engatadunha, melhor desta merda os da jovem são testemunha. Vão pra mais 600 damas isso não é calunha, na família em que eu não bilhei pelo menos uma. Aviso tô ganga, que a minha tropa não tá prestada, quando te entraram não tava lá, agora tu queres vir me explicar. Vou falar que, vou falar que, vou falar que, vou falar que se é assim vou fazer que, vou fazer que, vou fazer que, vou fazer que. Aviso tô ganga, que a minha tropa não tá prestada, quando te entraram não tava lá, agora tu queres vir me explicar. Vou falar que, vou falar que, vou falar que, vou falar que se é assim vou fazer que, vou fazer que, vou fazer que, vou fazer que. A minha tropa diz as cartas do rap pro teu azar, eu tô com o as de padas. Tua opinião na minha vida é como escrever ovo ao contrário, não muda nada. Porque em qualquer campo eu domino, leva até novinhos, um para um, complico. O que vos caracteriza é terem bocas largas e talento curto, pipito. Nigga se eu sou erro quando acerto, meu pai no maior fez filho esperto, até me pergunto como é que ele conseguiu fazer um gigante do metro e cento e quatro. Tás no face, tá dizendo que eu sou faquiri, eu no camarinha flexo enquanto admire, bem cansado a tentar forçar a mente imaginando a tua cista na esperança de me vir. Aviso tô ganga, que a minha tropa não tá prestada, quando te entraram não tava lá, agora tu queres vir me explicar. Vou falar que, vou falar que, vou falar que, vou falar que, vou falar que é assim, vou fazer que, vou fazer que, vou fazer que, vou fazer que, aviso tô ganga, que a minha tropa não tá prestada, quando te entraram não tava lá, agora tu queres vir me explicar. Vou falar que, vou falar que, vou falar que, vou falar que, vou falar que é assim, vou fazer que, 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 aviso tô ganga. Tchau, tchau